E aí galera de YouTube, aqui quem fala é o Winster, hoje é mais um vídeo e dessa vez vídeo de tutorial, tutorial de Rabu, vocês estão vendo aqui, estou aqui no Habits Hotel, e beleza, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Kiss, vocês viram que eu deixei umas coisas preparadas, eu coloquei uns pisos, umas coisas, o teleporte, ok, beleza, e eu não liguei o emulador, ok, então galera, o que é um Kiss? É um jogo que você vai entrar num lugar, e você vai ter que responder umas coisas, passando de níveis até você ganhar, os itens necessários, você vai fazer esse Kiss aqui que eu estou fazendo, só com dois estágios, aliás, cada estágio, você vai usar um de pisar, esse aqui, Tringer, e um de teleporte, Não, quer dizer, é um teleporter, é um de mensagem, e o outro de voz, ok, beleza, então vamos mostrar, começar, primeira coisa, vai ter que ter um spawn point, então você vai ter que ter um desse daqui, esse user, o Winters Home, então você vai colocar ele aqui no quarto, Pode colocar, pode colocar aí em qualquer lugar, vou deixar, Vou deixar ele aqui, pronto, vamos mudar nada dele, e, coloca um, um, não sei o que, E um teleporte, e um mensagem, mensagem não é obrigatório, ok, galera, mas eu vou colocar, então você vai pegar um, aqui, isso aqui você pode deixar, teleporte, você vai colocar onde vai ser o spawn point, onde que o rabo vai nascer ao entrar no quarto, eu deixei aqui, então vai ser aqui, spawn point, clica pronto, E, e, efeto, se escreve uma mensagem, bem-vindo ao, kiss, 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 do woofer, pronto, ok, agora, se aqui no Rob's Hotel ficar assim, esse lugar do mês, se você usar Google Chrome, você vai clicar aqui, com o botão direito, clica aqui em selecionar elemento, Vai abrir essa barrinha, vocês clicam, del, 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 até sumir, quando sumir, vocês fecham, e volta ao jogo, ok, beleza, pra vocês enxergarem tudo, ok, então, aqui já tá ok, o sistema quando entrar, Claro, eu sei querer escrever labirinto, mas, é que, é que eu mudei, né, o jogo, ó, vocês podem ver, que, bem-vindo ao kiss, woofer, beleza, tá aqui, Então, ok, já tá funcionando, então, a segunda coisa, você vai precisar desses, user, esses daqui, né, user walks, ou form, galera, não se confunda aí, porque tem dois, Se você, quando você for comprar, você vai ver esse daqui, esse daqui, esse, ó, tem esse daqui, você vai ter que usar esse aqui, ó, ok, ó, se enxergar mesmo essa mensagem, esse, esse de novo, esse, ok, então, beleza, Agora, você vai colocar um desse daqui, em qualquer lugar, e vai colocar um de mensagem em cima dele, pronto, você vai clicar nele, hein, ele tem essa interface, você vai clicar aqui, que, aonde que o rabo tem que pisar, pra ele ver a mensagem, aí você vai clicar pronto, e aqui, em mensagem, você coloca a mensagem, vai, Ah, uma mensagem, hum, qual, que jogo você está jogando, pronto, eu já vim aqui em cima, ó, já pode ver que apareceu aqui, ok, agora, você vai clicar, vai pegar um desse aqui de voz, colocar ele, E um teleporter, que teleporte, coloca aqui, beleza, você vai clicar aqui no de voz, e aqui, você vai escrever a resposta, vou escrever aqui, cuidado, galera, eu, aqui, maiúsculo e minúsculo faz a diferença, então, escreve aqui, Eu vou escrever aqui, eu vou escrever aqui, quando o rabo entrar, você escreve, Resposta, todas, em, minúsculo, Escreve, mostra, Em letra, Minúscula, Pronto, deixa isso aqui, Que eles já vão saber, E aqui a teleporte Para o seu próximo lugar Deixa eu pegar aqui Vou pegar um Outro desse daqui Oi seu Oi seu Então vocês vão ajeitar aqui Leão Agora já volto Pronto galera Desculpa aí Agora desceu no meu quarto Então não vai ter confusão Aqui no teleporte Você vai clicar onde que é o próximo estágio Que é aqui Você vai clicar onde que ele vai nascer Vou colocar aqui também Pronto Beleza Agora vocês podem ver Que já está funcionando Agora deixa eu escrever aqui Rabu no chat assim Você viu que eu fui teleportado Ah lembrando que ninguém pode ver Essas mensagens aqui Que estão meio Num negrito É É que Meio apagadinha Tá Ok Essas apagadinhas ninguém pode ver Só você ver Aliás Quem Quem falar e quem Passar por cima Ok Então ninguém vai poder ver a resposta Só você Se você acertar Óbvio né Então agora Se a gente faz Repete isso aqui novamente Para a gente lembrar Colocamos um desse Um desse Pronto Clicamos aqui Opa Pronto Colocamos a mensagem Qual é O nome Do Rabu Hotel Que você Está Jogando Lembrando aqui galera Um Rabu pirata Eu deixo o link na descrição Lembrando que eu não apoio isso Mas eu só jogo aqui Por causa Não tenho As moedinhas Suficientes Né Então Eu faço Os roteirais Assim Então Beleza Então Aqui a gente Coloca aqui Que é Rabitos O nome Do hotel E vai se Teleportar Para cá Pronto Já está Funcionando Já vou ligar O emulador Para quem Não sabe Fazer esse Efeito Assista O meu vídeo Também De outro Material Para deixar O quarto Todo escuro Opa Um pouquinho de leve Assim Então Pronto Já está Funcionando Então Já vou Eu vou entrar No quarto E já vou Falar aqui Então Já vou Entrar Aqui Ver Você vai ver Aqui Rabu Pronto Pronto Eu vou Vim aqui O outro Opa Peguizinho Básico Rabitos Pronto Galera Quem quiser Entrar no quarto É só Escrever Aqui Nos quartos O Wolfer Beleza Beleza Então Está funcionando Nosso sistema É bem Simplesinho Essa é Redstone Do Rabu Galera Se você quiser Saber o link Do tutorial Para fazer isso Vai estar aqui Nesse bilhetinho azul Que eu ainda não postei O vídeo Aí vai estar aqui O link Então Só Só copiar É só Uma sala Fechada E aqui Tende Fim de jogo Você ganhou Para fazer Sisteminha Porque você Viu que eu não Nasci do lado Do teleporte É só Você fazer O mesmo Sisteminha De entrada De teleporte Para quando você Entrar Se teleportar Ok Igual a gente Fez agora Nesse tutorial Obrigado Para quem Assiste o vídeo E até o próximo Tutorial De Rabu Até mais Tchau